Bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia amigos ouvintes do programa Super Manhã Santa Cruz de volta na programação da Rádio Santa Cruz nesta terça-feira Alex Santos, hoje é dia de ofertas aqui direto da Maremóveis, onde a prestação cabe no seu bolso Maremóveis é de casa, é da gente! Então bom dia pra você que está em casa, você que está no trabalho, para, para tudo que a Luciane tem novidades tem ofertas pra você na manhã desta terça-feira, não é isso Luciane, bom dia! Bom dia Edmilson, bom dia Alex Santos, bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz, isso mesmo Edmilson estamos no finalzinho do mês, na reta final do mês de março, mas nossas ofertas não param, ainda continua a gente está ainda com o nosso encarte, o mega feirão de boxe e smartphone mas não temos só isso, boxe e smartphone, temos muita coisa mesmo que ainda tem em estoque, ainda continua na promoção eu vou, separei aqui quatro mercadorias quatro de muitas ofertas, né? Justamente Edmilson, quatro de muitas eu fui aqui para a fritadeira cadência, aquela fritadeira que a dona de casa necessita que frita sem óleo, você que às vezes está com as taxas um pouco alteradas então corra aqui na Maremóveis que você vai comprar a fritadeira cadência sem óleo de R$ 359 a vista, essa fritadeira era de R$ 498,00, está por R$ 359 a vista 12 parcelinhas de R$ 35,90 no seu cartão de crédito, uma parcelinha mínima que cabe no seu bolso R$ 35,90 e você leva para casa a sua fritadeira adeus usar óleo, né? Do jeito que óleo está caro, né Edmilson? Então venha economizar comprando aqui na Maremóveis a fritadeira você dona de casa que está precisando de uma... continuando com produto de cozinha Edmilson está precisando de uma geladeira, a sua não está funcionando bem, está gastando muita energia então corre aqui para Maremóveis que você vai encontrar a geladeira nos preços uma geladeira frost free, ela não cria gelo de qualidade alguma você demora duas vezes no ano para precisar fazer uma limpezazinha nela ela é R$ 3.499 a vista 12 parcelinhas de R$ 349,90 no seu cartão de crédito parcelinha baixa que cabe no seu bolso continuando ainda com produtos de cozinha Edmilson você que está precisando de um tanquinho está lavando roupa na mão e está necessitando de um tanquinho então corre para a Maré a gente tem um tanquinho Colomark 20 quilos Edmilson 20 quilos, até parece que é uma lavadora porque um tanquinho com 20 quilos você encontra aqui na Maré de R$ 749,00 esse tanquinho era R$ 998,00 Edmilson está por R$ 749,00 12 parcelinhas de R$ 74,90 no seu cartão de crédito está chegando aí as fechas está acontecendo as fechas você está querendo usar a fecha de maio já estão aí nos preparativos para a fecha de maio que o mês de maio já se aproxima também é verdade a gente já está entrando nos preparativos porque acabou março já vamos entrar abril já nos preparativos para a fecha então você que está necessitando de uma prancha, de um secador de uma escova tudo da gama aqui na loja escova, secador prancha você está com desconto você ganha desconto de 10% ainda divide no seu cartão de crédito então você corre aproveita essa promoção porque já está se findando o mês já está há poucos dias para findar o mês então aproveita que ainda dá tempo você vir até a nossa loja e comprar esses produtos da gama com 10% de desconto e ainda dividir no seu cartão você escolhe quantas parcelas você quer se você quiser na máxima em 12 vezes a loja faz também entendeu? hoje, terça-feira a loja não fecha para almoço a gente tem um revezamento de turma então você que não pode vir agora pela manhã que está cuidando de almoço está no trabalho também está no trabalho sai de 12 horas então dá tempo você vir ainda aqui na loja porque a loja está aberta não fecha para almoço só fechamos aí 5h30 da tarde então corre que ainda dá tempo você vir aproveitar essas promoções e outras que eu falei aqui eu falei aqui só de 4 mas tem muita no nosso encarte muito bem então está aí Lucindo trazendo essas ofertas a gente está aqui no local legal né explica aí para a gente Edmilson a gente está aqui no local Gavião pode até dar uma mostrada aqui Lucindo para cá Gavião dá uma mostrada para o pessoal que está acompanhando pelo Facebook pelas redes sociais da Rádio Santa Cruz exatamente Edmilson esses dias a gente fez nosso flash em vários cantos aqui da loja Edmilson a gente fez nas cozinhas fizemos aqui nas camas box de casal hoje nós estamos aqui no setor de camas de solteiro cama de solteiro cômodas guarda-roupa aqueles guarda-roupa menores que a gente tem aqui na loja a gente tem guarda-roupa menor aqui em promoção então ah eu estava querendo um guarda-roupa mas lá na Maré as meninas só falaram o preço de roupeiro mais caro você vem até a nossa loja que você encontra roupeiro num preço bom roupeiro de 599 roupeiro de 4 portas 3 gavetas gaveta corrediça então você só basta vir aqui para conferir porque às vezes você fica só pensando ah eu não vou porque o valor está alto mas venha na nossa loja que você encontra vários preços mesmo que cabem no seu bolso e a parcelinha também valeu Luciene até a próxima até Edmilson até sábado né Edmilson até sábado se Deus quiser não comigo sábado é com outro companheiro não sei quem vai estar sábado aqui mas a Radice da Gros estará presente aqui na Maré Móveis no próximo sábado com assistência técnica do Francisco das Chagas do Gavião Edmilson Silva ao vivo da Maré Móveis para o Super Manhã segue você Alex Santos pronto e aí Obrigado.